Essa frase, o meu marido não muda, ela é uma crença limitante, tá? E na realidade, ela não é verdade. Porque nem você não acredita nisso. Se você julga que seu marido já teve boas atitudes com você, e agora você diz que ele mudou, como você pode dizer que ele não muda? Então, isso não é verdade. Te peguei, hein? Muda sim, né? Com as estratégias certas. O ser humano, ele tá sempre tentando desbravar territórios, tomar territórios. É como uma criança. Desde criança, nós somos assim. Entende? Então, uma criança, ela começa a fazer uma birrinha aqui, começa a dar um tapinha na mãe ali, no rosto. Você já viu que algumas crianças tentam isso? E aí, os pais vão corrigindo. Então, elas estão sempre querendo tomar espaços. Isso não para de acontecer. Isso continua acontecendo. Então, o seu marido tinha bons comportamentos e você foi permitindo algumas coisas, não foi corrigindo alguns desses comportamentos e eles foram se arraigando. E agora você julga que ele mudou, que ele tá ruim com você. Mas ele mudou, né? Então, se ele era bom e mudou pra mal, ele pode voltar a ter bons comportamentos também. Então, isso é mentira. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.